Música Daí galera, Shepty novamente na área, Free For All em 7 players, mapa de mega random jogo com turkeys Não vai ser fácil jogar de turkeys num Free For All A não ser que eu consiga fazer a instalação de base e conseguir fazer tudo que turkeys tem de melhor Mas vamos conferir, tudo pode acontecer, Free For All é assim mesmo, não tem jeito galera A gente sai inclusive com o missioneiro, vamos ter que fazer aqui inclusive na saída Loon Vamos ver se a gente já cata aqui então ovelhas Eu vou fazer o missioneiro andar junto ali com o meu scout na parte inicial galera Pra não atrapalhar a minha exploração Já tem uma saída meio atrapalhada, vamos fazer aqui pessoal a exploração inicial 5 minutos de tratado, não tem como atacar, não tem como fazer nada nos 5 primeiros minutos de game A gente tem aqui os dois boars Vamos ver se tem mapa com água, como é que funciona esse mapa galera de mega random Vamos fazer então ali o posicionamento das minhas ovelhas O problema de turkeys é toda dependência de gold Então eu vou ter que ter basicamente as selicias na minha mão se eu quiser alguma chance nesse game A gente tem gotes do outro lado Mas a ideia é a gente ter uma gameplay Free For All sem compromisso E também Até o fim galera, não vou conferir até o jogador final Vamos conferir até onde eu aguento essa ideia Free For All não tem regra, não é porque o cara tem o ranking maior que os outros que o cara é o favorito Não, Free For All não tem nada a ver, é outro sistema de jogo O cara que se mostrar muito forte na partida pode simplesmente sofrer uma repreensão de todo mundo E morrer pra geral Já tem uma relíquia aqui na esquerda, então isso vai me ajudar O missioneiro, a gente tem a condição de converter os inimigos Mas não sei, vamos conferir se eu vou incomodar alguém, senão a galera vai me incomodar também Vamos fazendo aqui pessoal, por enquanto Uma saída um pouco Diferente do habitual No mapa de Mega Random Vamos conferir se deve ter água no meio Se tivesse ali A possibilidade já estaria convertendo aquele scout As bases estão umas do lado da outra Vai ser um jogo delicado Catar meu primeiro boro Vamos fazer aqui já uma casa Próximo view vai começar minha coleta de madeira Temos ali várias ovelhas Mas é um mapa generoso em recursos no início A gente tem ali agora a mensagem que o tratado terminou Agora então é válidos ataques, conversões Não sei se eu vou partir pra pesca Não tenho interesse em free coral pescar muito nesse game Vamos fazer toda a exploração aqui no mapa galera De Mega Random Uma segunda relíquia Então isso já pra mim é interessante Duas relíquias Pra me gerar gold Tentar converter galera Boa A gente tem agora Já temos aqui agora então Scout ali Acabei perdendo até o tempo da casa Em função de conversão do scout galera O cidadão não deve ter ficado muito feliz Perdeu o scout no free coral Não é uma boa Tem que cancelar aqui galera E salamber pra fazer a casa Recuperar a economia que a gente parou aí um período em função pessoal de me concentrar na conversão daquela Unidade inimiga Unidade inimiga Ativou-se 11.6 Começou a furar as laterais Começou a furar as laterais O que é isso? 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 O que é isso?